Com um orçamento astronômico, o Flamengo transformou em título todo o dinheiro gasto com a equipe nessa temporada. Tantas conquistas vão rechear o cofre do clube no ano que vem. O Flamengo, avassalador de 2019, foi movido a talento, paixão e a dinheiro, muito dinheiro. Ele está organizado fora de campo e a receita vai entrando e aí a receita vai crescendo, não tem como. Isso foi o que aconteceu com todos os clubes da Europa que se arrumaram nos últimos tempos. O orçamento dos clubes brasileiros deste ano mostra o abismo que começa a separar o Flamengo de seus principais adversários. Enquanto o campeão brasileiro teve à disposição R$ 765 milhões, o Santos, vice-campeão, contou com menos do que a metade deste valor, R$ 370 milhões. Quem mais se aproximou do Flamengo e mesmo assim ficou distante foi o Palmeiras, com R$ 562 milhões. Esta enorme diferença em relação ao poder de investimento se traduziu aqui no gramado em forma de títulos. O Flamengo foi campeão carioca, ganhou a Libertadores e sobrou no Brasileirão. Levou a taça com 16 pontos de vantagem sobre o Santos, segundo colocado. A meta do rubro negro agora é o Mundial de Clubes. Acho que serve como exemplo para as outras equipes se fortalecerem também, se reestruturarem e deixar o futebol do Brasil mais forte, que é isso que todos os torcedores esperam. A diferença nos orçamentos baseada nos direitos de transmissão dos jogos, nas cotas de patrocínio e nos programas de sócio-torcedor tende a aumentar em 2020, o que assusta os adversários. Se não tomar cuidado, o Flamengo vai começar a tomar conta de todas as competições, sem dúvida alguma, pelo investimento, pelo dinheiro, pela busca dos melhores. No momento, se junta os melhores, num local só, é problema para os demais.